A presença dessas placas provoca irritação nos moradores. É um sinal de que nas próximas semanas, chegar em casa será uma dor de cabeça. Por a bagunça que está, a gente passa, a gente não tem como estacionar o carro direito. Por exemplo, no meu caso aqui, eu estou impedida de estacionar o carro agora no meu trabalho. Às vezes a gente passa, tem que desviar várias ruas para poder vir para o trabalho. São as obras de recuperação da tubulação na cidade. Enquanto os canos não são substituídos, o problema segue. Quando as obras terminam, surge outro. O asfalto não é mais o mesmo. O acabamento é péssimo. Ele fica, damos sempre trepidação nos carros e afunda muito. Há lugares até que prejudicam o carro da gente. Arriscado, especialmente em dia de chuva, por exemplo, quando a água cobre, você não vê o buraco. Ele cede com o peso dos carros e fica fundo. É muito mal feito o acabamento. Ah, fica balançando o carro e também acaba com o carro. O amortecedor do carro é muito complicado. Em pouco tempo, o asfalto começa a ceder. Em outros pontos, o nível do remendo é mais alto do que o da rua. À distância, é possível saber as ruas que passaram por obras e os locais onde foram instalados os canos. A prefeitura de Teresina vai exigir da Agespisa a recuperação completa de todas as ruas que passarem por obras na tubulação. Segundo o prefeito Elmano Ferrer, caso essa recuperação não seja completa, a Agespisa pode perder a concessão do fornecimento de água da cidade. Tem uma concessão dada pelo município. A Agespisa, nós vamos fazer uma série de exigências agora, quando da renovação da concessão. Inclusive, a própria Câmara Municipal, estamos aqui com três, quatro vereadores, aliás, aqui presentes. A Câmara está exigindo isso de nossa parte. Nós vamos exigir. Não é possível a gente asfaltar uma rua hoje e amanhã a Agespisa chegar e fazer coisas. E as recuperações não são como estava no princípio. Então, essa questão é que nós vamos, temos um bom relacionamento com o governo do Estado, com o novo presidente. E o anterior da Agespisa, vamos estabelecer realmente uma parceria.